Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu voltei depois de alguns dias de ausência, né, tinha muita encomenda para o Natal e hoje, dia 18 de dezembro, entreguei todas as, o restante das minhas encomendas. Pessoal, eu já gravei aí, eu tenho no meu canal, essa toalhinha aqui, nossa, agora com a iluminação ficou ruim, ficou péssimo. Eu gravei a toalha redonda pérola, né, a pedido de uma pessoa aí, acabei fazendo duas dessa daqui, o pessoal gostou demais. Ela ficou, essa toalha aqui, é um jogo de banheiro que a pessoa me enviou a foto e só que da foto ela pediu para que fosse toalha de mesa, inclusive fiz, ela deu uma para a mãe e também fiz uma para ela da mesma cor. Tem o meu vídeo gravado aí, é, toalha redonda pérola, correto? Fiz a mesma corzinha aqui, olha, tá? Aí, vendo os comentários no YouTube, né, da minha toalha, uma pessoa veio com a ideia, dá para fazer um soplá? Com certeza dá para fazer um soplá. Aí, eu gravei este soplá natalino, soplá natalino pérola, que ficou muito lindo, pessoal, gostou também bastante, porque é uma peça que rende muito, ó, um modelinho bem simples para fazer. E agora, amores, eu já tinha a intenção, é, atendendo a pedidos, o soplá ficou com 42 centímetros, tá? De diâmetro. A toalha branca que eu fiz, é, toalha redonda pérola desse modelo aqui, deixa eu me virar aqui, olha, ficou com 60 centímetros. E as pessoas estão pedindo para que eu aumente, eu já tinha essa intenção de aumentar, tá? Então, hoje eu vou fazer, só que eu vou fazer de outra cor. É, nós vamos fazer esse mesmo trabalho, só que essa ficou com 60 centímetros, né? O soplá ficou com 42, e eu vou fazer uma maior hoje, no mesmo modelo, só que maior, para ficar com mais ou menos uns 80 centímetros, pelo menos 80 de diâmetro. Amores, eu vou usar aqui, eu não sei se vocês percebem aqui, nessa linha, é, a marca flor, o barbante, aqui só marca fio cru, tá? E um quilo. Não tem número, não tem tese, enfim, é, tese tem, 8, 8, 5, né? É o 4 por 6, é o fio 6, né? Mas é o fio cru, e ele tem o brilho vermelhinho, conforme vocês veem aí, olha. Então, eu vou trabalhar com esse cru, com fio vermelhinho natalino, e este vermelho, que é o mesmo vermelho que eu trabalhei o meu soplá. É o vermelho da Eco Brasil Qualidade Soberano, o mesmo vermelho que eu trabalhei daqui, olha, foi com esse mesmo cone, tá? Então, é fio 6 também, Eco Brasil Qualidade Soberano. Vou usar somente essas duas cores, tá? Eu vou iniciar com este daqui, ok? E depois a gente muda, então, pro vermelho, correto? Meus amores, então, olha, pra iniciar essa parte que eu fiz verde aqui, aqui, aumentando agora o nosso centro redondo pérola, eu vou fazer com esse cru com fio brilhante, que é o fio natalino vermelho. Eu faço um anel mágico, subo três correntinhas, e faço mais 15 pontos altos. Então, nós vamos ter aqui, dentro do anel mágico, 16 pontos altos, tá? 16 pontos altos. Pessoal, eu completei aqui 16 pontos altos com a correntinha. Eu vou fazer mais um ponto 17, porque eu vou ignorar aquela correntinha, tá? Então, são 16 pontos sem as correntinhas. Aí, a gente pode fechar o nosso anel mágico, não precisa apertar tanto, não, depois a gente aperta, tá? Agora, aqui, na hora de emendar com ponto baixíssimo, eu vou ignorar essas três correntinhas e vou pro primeiro ponto alto mesmo, aqui, olha. Tá? E nele, eu vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo. E assim, a gente esconde aquela correntinha que ficou lá atrás, tá bom? Agora, amores, novamente, eu vou subir aqui, dessa vez, só duas correntinhas, tá? Vou para o próximo ponto de base e vou fazer aqui dois pontos altos. No mesmo ponto de base. No próximo, dois pontos altos, juntinhos. No próximo, dois pontos, juntinhos. No próximo de base, dois pontos, juntos. E assim, nós vamos contornar toda a nossa carreira. Dois pontos altos dentro de cada ponta de base. Então, sempre dois pontos juntinhos. Pessoal, finalizando essa carreira aqui, olha, nós tivemos 16 pontos na primeira carreira. E aqui, aumentando um ponto em cada ponto de base, nós temos que ter 32 pontos, correto? Eu tenho 30. Eu vou fazer o seguinte, eu vou laçar aqui onde eu fiz essas duas correntinhas. Aqui, olha, eu vou entrar nesse mesmo lugar e aqui eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Essa correntinha, ela vai ficar escondidinha lá atrás, tá? Olha, dois pontos de base e agora eu venho e emendo aqui, olha, nós já temos dois pontos juntos, tá vendo? Agora, aqui, no primeiro ponto, eu emendo com ponto BX. Então, as nossas correntinhas vai ficando escondidinhas aqui atrás, ninguém percebe, tá? Vamos pra terceira carreira. Eu vou subir novamente duas correntinhas. Vou para o próximo ponto de base e vou trabalhar aqui, olha. Dois pontos juntos e um ponto separado. Dois pontos juntos no mesmo ponto de base e um ponto separado. Dois pontos juntinhos no mesmo ponto de base e um ponto separado. E vamos continuar com essa sequência de repetição, trabalhando dois juntos, um separado, dois juntos, um separado, até finalizar a carreira. Meus amores, finalizando a terceira carreira aqui, eu tô fazendo dois juntos e um separado. Então, eu vou fazer, olha, meus dois últimos pontos juntos. E aí, a gente vai chegar naquelas correntinhas ali, onde nós vamos esconder ela, tá? Então, aqui é um pontinho separado, eu laço aqui mesmo, onde eu fiz essas duas correntinhas, no mesmo ponto, eu entro aqui, olha, e faço um ponto alto normal. E aí, eu vou, ignoro essa correntinha e vou pra esse ponto aqui, nós já temos dois juntos, olha. Eu ignoro as correntinhas e vou pro primeiro ponto alto dos dois juntos. Aqui, eu emendo com ponto baixíssimo. Então, vai ficando mais bonitinha a nossa emenda, vai escondendo as correntinhas, elas ficam escondidinhas aqui atrás e quase que nem parece, tá? Bom, iniciando, então, a nossa quarta carreira. Eu vou subir aqui duas correntinhas. Novamente, amores, eu vou fazer aqui, olha, dois pontos juntos. E agora, dois pontos separados. Um em cada ponto de base. Novamente, dois pontos juntos. E dois separados. Faço o primeiro no primeiro ponto de base e o segundo no próximo ponto de base. Novamente, olha, dois juntos. Dois juntinhos no mesmo ponto de base e dois separados, olha. Um no primeiro ponto à frente e o segundo no próximo ponto à frente. Então, nós vamos seguir essa sequência de repetições. Dois pontos juntos e dois separados. Dois juntinhos no mesmo ponto de base e dois separados. Dois juntos e dois separados até o final da carreira. Amores, aqui, olha, eu estou na primeira, segunda, terceira, finalizando a quarta carreira. Então, prestem atenção aqui agora na emenda, porque nós vamos fazer nove carreiras. Esse tanto aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Ah, não, aqui é o soplá, perdão. Mas nós vamos fazer nove carreiras fechadinhas desse jeito aqui, tá? Nove carreiras. É que aqui é o soplá. Na toalha são nove carreiras. Então, aqui, olha, eu já estou trabalhando essa carreira anterior, eu trabalhei dois juntos e um separado. Aqui, eu estou trabalhando dois juntos e dois separados. Então, eu vou terminar essa carreira aqui, eu vou fazer meus dois pontos juntos. E eu tenho que fazer mais dois pontos separados. Então, o último aqui, olha, olha, eu fiz o primeiro separado, eu tenho que fazer mais um. Eu só quero que vocês lembrem que o último ponto, amores, vai ser sempre separadinho. Só que nós vamos cobrir essas correntinhas, lembra? Então, aqui, você ignora as correntinhas e o último ponto de todas as carreiras, você faz bem aqui, olha, onde você fez a correntinha, tá? Você pode até passar aqui por dentro dela, ó, pra ajudar a esconder, tá? Faz o seu ponto alto normal e emenda aqui no primeiro da frente, tá? Então, olha, fica bem escondidinha a correntinha, correto? Agora, nós vamos iniciar novamente, olha, duas correntinhas, tá? No próximo, eu já faço, já sempre inicio a carreira com dois pontos juntos. Só que agora, olha, carreira anterior, fiz dois juntos e um separado, dois juntos e um separado. Aqui, dois juntos e dois separados. Agora, eu vou ter dois juntos e três separadinhos. Olha, um, dois e três. Então, a cada carreira, vou aumentar um ponto separado, tá? Volto a fazer aqui, olha, dois pontos juntos. No mesmo ponto de base e três pontos separados. Um, dois e três. Fez os três separadinhos, volto a fazer dois pontos juntos. Então, a cada três pontos, um aumento nessa carreira. Fiz os dois juntos, faço três separados, olha, um em cada ponto de base. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, volto a fazer os dois pontos juntos novamente. Então, meu aumento ficou aqui, vou fazer meus três pontos separados. A carreira inteira vai ser dessa forma. E assim, nós vamos continuando, porque automaticamente vai sobrando um ponto, que é onde a gente vai trabalhando e vai aumentando, tá? Aqui, eu tive a carreira inteirinha, aqui, dezesseis pontos. Na segunda carreira, dois pontos altos para cada ponto de base. Aqui, nós já começamos, olha, dois pontos juntos, um separado. Aqui, dois juntos, dois separados. Nessa próxima, dois juntos, três separados. Na próxima, nós vamos ter dois juntos, quatro separados, dois juntos, cinco separados. Dois juntos, seis separados, dois juntos, sete separados. Sempre vai aumentar um desses pontinhos aqui. Começou com um, agora eu tenho dois, aqui eu já tenho três, depois eu tenho quatro, cinco, seis, sete. Nós vamos trabalhar nove carreiras desse jeitinho aqui. Vocês só não esqueçam que, quando chegar aqui no final, você vai trabalhar dois juntos e vai ser três pontos separados. Então, o último vai cair bem em cima dessa correntinha, tá? Que aqui nós vamos fazer, olha, um, dois, três pontos. Aqui, vai cair os dois pontos juntos. Depois, eu tenho que fazer um, dois e três. Então, o terceiro, a gente faz em cima dessas correntinhas e a emenda aqui, para que essas correntinhas fiquem escondidas ali atrás, tá? Então, vamos seguir essa sequência aí, dessa forma, até completarmos aqui. Nós estamos na primeira, segunda, terceira, quarta, no início da quinta carreira, tá? Então, nós temos que chegar até a nona carreira, trabalhando assim, fechadinho, tudo ponto fechado. Meus amores, aqui, olha, como eu disse a vocês, nós teríamos que fazer nove carreiras, né? De pontos altos fechados. Foi sempre aumentando um pontinho aqui, nesses pontos que são um para cada ponto de base, né? Nós tivemos aqui um, aqui nós tivemos dois pontos separados, três, olha, quatro, cinco, e seis pontos separados. Seis pontos, sete pontos separados, amor. Terminou aqui, olha, eu estou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Então, eu completei as nove e eu terminei elas aqui assim, olha, com dois pontos juntos e dois, quatro, seis, sete separados, tá? Então, nós ficamos com nove pontos aqui. Dois juntos e sete separados em todos os bloquinhos aqui. Amores, chegou aqui ao final, olha, eu emendei com ponto baixíssimo, né? Só que eu puxei meu fiozinho pra trás pra emendar, olha, eu fiz assim, eu nem cortei ainda, olha. Aqui, essa correntinha, eu falei pra vocês que a gente vai ignorar em todas as carreiras, né? Esse ponto alto, esse último, ele entra em cima das correntinhas pra que ela fique escondida ali atrás. E não apareça muito aquele motivo, né, de subir com correntinhas. Então, quando chegou aqui, olha, eu peguei no primeiro ponto, depois as correntinhas, de trás pra frente. Passei o meu fiozinho aqui, olha, puxei pra trás, tá? Opa, não vou deixar escapar. E aqui, olha, eu fiz um ponto baixíssimo, dei um aperto e mais um ponto baixíssimo, tá? Então, ficou escondidinho ali atrás. Aqui, a gente pode passar pra dar um acabamento melhor. Nós passamos aqui, olha, só na argolinha de trás, alguns pontinhos, né? Agora, nós vamos mudar de cor, tá, pessoal? Vamos trabalhar com o vermelho agora. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu fio vermelho. Deixo um pedaço grande e eu vou vir aqui, olha, eu tenho aqui, amores, dois pontos juntos, né? Mas aqui, tanto faz, você pode começar em qualquer lugar. Nós vamos fazer essa primeira carreirinha vermelha aqui, olha, que são três pontos altos, uma corrente, três altos e uma corrente. Então, é uma carreira bem simples, você pode começar em qualquer lugar. Eu vou pegar aqui, olha, vou subir aqui, três correntinhas, só que eu tenho o costume de levar o meu fiozinho, tá? Faz a vez do primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço o segundo ponto alto e no próximo, eu faço o terceiro ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o meu fio, volto aqui, ó, pulo um de base, vou no próximo. Isso daqui eu tenho o costume de fazer, tá, pessoal? Todos sabem, eu vou levando o meu fio pra fazer o acabamento junto, tá? Então, eu tenho aqui, olha, três pontos altos. Posso deixar esses dois fios pra trás agora. Vou fazer aqui uma correntinha, vou pular um ponto na base e vou para o próximo, três pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um na base, três pontos altos seguidos, tá? Um pra cada ponto de base. Uma correntinha de separação, pulo um na base e vou no próximo. Novamente, mais um bloquinho de três pontos altos. Então, essa carreira, ela é bem simples e bem fácil. E assim, nós vamos contornar ela todinha, tá? Vou puxar esse trabalho pra lá, pra que vocês possam ver. Então, nós iniciamos aqui, olha, três pontos altos, um para cada ponto de base. Uma correntinha de separação e pulamos um na base. No próximo, mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um na base, mais três altos. Uma correntinha de separação, pulo um na base, três altos. E a nossa carreira, ela vai percorrer a volta inteirinha desse jeitinho aqui, tá? Não aumente as correntinhas, apenas uma correntinha de separação a cada bloquinho de três pontos altos, sempre pulando um na base. Pessoal, olha aqui, ó, finalizando a primeira carreira vermelha, nós fizemos três pontos altos, uma corrente e pulamos um. Três pontos altos, uma corrente e pulamos um. Quando chegou aqui no final, deu três pontos altos, não sobrou nenhum pra gente pular, mas não tem problema, porque aqui foi onde o início do trabalho, tá? Que tem o pontinho remontado em cima, então, vai ficar um espaçozinho aqui, como se a gente tivesse pulado um ponto, tá? Eu fiz a minha correntinha, eu vou emendar aqui na terceira, uma, duas, três, com ponto baixíssimo. Vou passar para o ponto da frente em ponto baixíssimo, vou para o próximo em ponto baixíssimo, e vou dentro do espaço em ponto baixíssimo. Aqui, novamente, eu vou fazer três correntinhas, né, para iniciar, faz a vez de um ponto alto. E mais dois pontos altos. Então, vamos continuar com três pontos altos. Aqui, agora, três pontos altos dentro de cada espaço. Só que aqui eu vou aumentar uma correntinha, tá? Aqui nós fizemos uma só, esses fios vocês deixem para fazer o acabamento depois. Aqui nós fizemos uma correntinha de separação. Nessa carreira, a diferença é que aumentamos uma correntinha, são duas. Aí vai para o próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes de separação, vamos para o próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes de separação, próximo espaço, três pontos altos. Então, nós vamos fazer essa repetição, né, de pontos na carreira inteira. Em cada espaçozinho, sobreponha três pontos altos com duas correntes de separação. Próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos, duas correntes. Assim, nós vamos permanecer a volta inteirinha com duas correntinhas de separação a cada três pontos altos. Amores, finalizei mais uma carreira. A segunda carreira vermelha, né? Fiz meus últimos três pontos altos e duas correntinhas. Aí, eu vou emendar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou passar para o ponto da frente em ponto baixíssimo e vou para o próximo ponto baixíssimo. E vou para o espaço em ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos continuar com três pontos altos, tá? Sobe três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. E mais dois pontos altos, então, ficamos com três, tá? Deixa eu levantar um pouquinho aqui, ó. Parece que tá embaçando um pouquinho a câmera. Aqui, amores, nós vamos aumentar uma correntinha, tá? Olha, três correntinhas. Vamos para o próximo espaço. Três pontos altos. E três correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. E três correntinhas. E assim, nós vamos percorrer a volta toda do nosso trabalho. Então, a terceira carreira... De vermelho, nós vamos trabalhar ela inteirinha assim, olha. Três pontos altos no espaço, três correntinhas. Três altos, três correntinhas. Três altos, três correntinhas. Vamos circular a volta toda até chegar no final da carreira aqui. Pessoal, aqui finalizando, olha, a primeira, a segunda, a terceira carreira. No tom vermelho, eu faço minhas três correntinhas. Vou fechar aqui, olha. Nesse grupinho de três pontos altos. Na primeira, a segunda, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Passo lá pro ponto da frente em ponto baixíssimo e pra dentro do espaço. Vou, novamente, subir aqui dentro do espaço, três correntes e mais dois pontos altos, tá? Agora, amores, eu vou persistir aqui essa carreira com três correntinhas de separação, tá? Então, nós vamos fazer aqui, olha. Três pontos altos, continua. E três correntinhas de separação, tá? Vai pro próximo espaço, três pontos altos. Três correntinhas de separação. Próximo espaço, três pontos altos. E três correntinhas de separação. E assim, vai ser uma repetição de carreira agora, tá, pessoal? Que se vocês olharem aqui, olha, como você vê a necessidade de aumentar ou não aumentar as correntinhas? Aqui, olha, olhando nas correntinhas, vocês veem que elas estão frouxinhas, tá vendo? Elas estão frouxinhas ainda, olha. Então, se eu colocar quatro correntinhas nessa carreira aqui, não vai ficar legal. Vocês vão perceber que aqui, fazendo mais essa carreira com três correntinhas, a correntinha vai dar uma sentada a mais, ela vai dar uma pequena esticada. Embora a nossa peça tá retinha, tá? E é assim que eu quero que ela continue. Então, vamos pra quarta carreira, no tom vermelho, três pontos altos dentro do espaço e três correntes. Três altos, três correntes, três altos, três correntes. Repetição dessa penúltima carreira, até... Vamos trabalhar até o último grupinho aqui, o último espaçozinho com três pontos altos. Pessoal, finalizando aqui, olha, mais uma carreira, né? A nossa primeira, segunda, terceira, quarta carreira de pontos... Carreiras vermelhas, né? Aqui nós estamos fazendo três pontos altos e três correntinhas. Eu vou fazer minhas últimas três correntinhas, vou vir aqui, olha, na primeira, segunda, na terceira correntinha desse primeiro ponto alto. Fecho com ponto baixíssimo, vou lá pro ponto da ponta em ponto baixíssimo e entro dentro do espaço. Nós temos mais uma carreira vermelha pra fazer. Então, eu subo três correntinhas, vou fazer aqui, três pontos altos, três correntinhas bem soltinhas. Três pontos altos no próximo espaço. Três correntinhas bem soltinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Vamos continuar essa última carreira aqui de vermelho, porque depois nós vamos trocar de cor, tá, pessoal? Então, vai continuar da mesma forma. Três pontos altos dentro do espaço e três correntinhas, mas assim, afrouxa um pouquinho mais as correntinhas, tá? Não deixe elas muito apertadas, não. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode fazer quatro correntinhas aí, tá? Eu tô soltando um pouquinho mais meu ponto aqui. É a repetição, né, pessoal? Na mesma toalha, só que três tamanhos diferentes. Então, olha aqui, ó, nossa última carreira vermelha aqui, dessa parte. Porque nós vamos ter uma, duas, três, quatro, são cinco carreiras vermelhas. E pode ver, ó, que eu estou fazendo três correntinhas bem frouxinhas, assim, bem tranquilas. E o meu trabalho está ficando reto. Então, eu vou contornar a volta todinha do meu trabalho. Quando chegar aqui, eu vou emendar e vou cortar o meu fio pra gente poder mudar de cor. Pessoal, estou aqui, ó, na finalização da nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira em vermelho. Quinta e última dessa parte em vermelho. Então, eu vou fazer minhas últimas três correntinhas. Vou emendar aqui, olha, com ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio, só que eu vou deixar um pedacinho pra acabamento, tá? Aqui, olha, nesses dois pontos altos da frente, eu posso passar aqui, ó, nessa laçadinha de trás. E pode passar aqui por algumas correntinhas também, tá? Pelo menos, no mínimo, seis ou sete pontinhos. Nós vamos trabalhar em pontos altos com a outra cor agora. Então, aqui não vai esconder, tá? Esse fiozinho, ele vai ficar bem escondido e o seu acabamento vai ficar perfeito. Seu trabalho não vai desmanchar, tá bom? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, olha. Essa parte do meio aqui, aqui como vocês veem, olha. Nós temos esse fio branco transpassado. Aqui é o soplá, eu transpassei o fio branco na última carreira, porque nós fizemos aqui só sete, esse é o soplá. Na toalha, nós fizemos nove carreiras e eu ultrapassei essa correntinha na oitava carreira, tá? E fica bem mais fácil se a gente fizer isso agora, porque nós vamos fazer duas vezes esse trabalho aqui, nessa toalha, porque ela vai ficar maior. Então, eu vou fazer o seguinte, antes de mudar de cor, eu vou transpassar, eu vou fazer uma correntinha, aproveitar que eu já estou com o vermelho. Nós temos aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu vou fazer um tanto de correntinha, vou fazendo, vou medindo aqui na oitava carreira, tá? Na oitava carreira. Eu vou fazer as minhas aqui e já mostro pra vocês como medir. Pessoal, aqui é o seguinte, olha. Deixa eu tentar levantar um pouquinho mais aqui, que meu tripé quebrou e tá complicado. Olha aqui o que eu fiz. Eu fiz um tanto de correntinhas. Aí, o que eu fiz? O início da minha correntinha tá bem aqui, olha, tá? Deixa eu pôr um pouquinho mais pra lá pra vocês verem. Olha, nós vamos ultrapassar na oitava carreira, não é nessa última branca aqui, não. Na oitava carreira, tá? Aí, o que você faz? Coloca o seu dedinho lá na oitava carreira e deixa um palmo de correntinhas aqui, olha. Tá? Sobrando. Um palmo de correntinhas. Aí, você vai passando ela, vai colocando em cima da oitava carreira, contornando. Quando chegar aqui que você encontrar, olha, eu passei a volta toda, tá vendo? Tá só em cima, só pra marcar, pra eu não fazer muita corrente, fazer corrente a mais, tá? Então, chegou aqui, olha, já deu a minha quantia. Por quê? Vai ter que dar volta aqui e vai ter que sobrar um palmo aqui também, olha. Dos dois lados, tá? Dos dois lados. Eu fiz um pouquinho mais, tá? Que é, ó, esse tanto aqui. Então, agora eu vou começar, vou pegar essa primeira ponta que já está com nozinho, olha. Vou deixar aquela outra ali pra gente não correr risco, tá? Esse daqui eu vou colocar na minha agulha de tapeceiro e já vou transpassar, não vou fazer o lacinho já. Mas fica bem mais fácil transpassar agora, principalmente porque eu tô trabalhando com o fio, ele tem o fiozinho dourado aqui, olha. Tá? Então, vamos lá. Você pode começar de qualquer lugar. Esquece a última carreira. Pega aqui na oitava, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Então, olha, vou introduzir aqui no meio dos dois pontos e vou pular dois pontinhos, olha lá, ó. Cuidado pra não pegar a parte do... Pra não pegar a parte do fiozinho dourado, caso você esteja trabalhando. Aí, você pula aqui dois pontinhos, olha, passa por baixo de mais dois. Pula mais dois pontinhos, passa por baixo de mais dois, abre o pontinho aqui, ó, pra não ter perigo de você pegar no meio do ponto, tá? E assim a gente vai ultrapassando a volta inteirinha até chegarmos juntinho lá naquela ponta lá onde a gente iniciou, tá? Você vem trabalhando, vem puxando, eu tenho mais ou menos, vou deixar aqui, ó, eu tenho mais ou menos a quantia correta, tá? Também não pode deixar, ó, deixa o seu trabalho retinho, não deixa esticadão não, tá? E vamos assim, ó, desse jeitinho a gente vai contornar, porque aqui é mais fácil você passar agora por pegar aqui, ó. Você levanta pra abrir ali pra não ter perigo de introduzir a agulha no meio do ponto, porque aí a correntinha ela vai enroscar com certeza e você não vai conseguir transpassar a sua corrente, tá? Então, amores, eu vou continuar aqui, olha, vou transpassar a minha toalha inteirinha até chegar aqui, ó, dois pontinhos antes do início, a volta toda. Amores, aqui, olha, eu transpassei toda a minha correntinha, olha aqui, eu já deixei já tudo certinho pra adiantar. Como eu disse a vocês, essa primeira ponta aqui é onde a gente inicia a corrente, né? É onde você coloca a sua agulha pra transpassar na peça toda. Então, eu comecei a transpassar daqui, dei a volta inteira, chegou aqui, faltou um pouquinho, porque eu disse que tem que sobrar, olha, é um palmo que eu gosto, pra dar um lacinho bonitinho, tá? Aí, o que eu fiz? Eu fui puxando, 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 até que ficou um palmo aqui, ó, tá? E o restante que sobrou, eu fui voltando pra trás, puxando de volta, e aqui eu deixei, na verdade, olha aqui, ó. Então, são as duas correntes pra gente fazer o lacinho, né? Aí, eu já cortei, deixei do mesmo tamanho, tá? Um palmo cada uma, olha, perfeito. Aqui, a gente já pode tirar, olha, corta aqui, deixa só um centímetro aqui também, tá? E aqui, eu não vou nem dar lacinho agora, tá? Vou dar só um nozinho, nós vamos deixar depois, no final, dar o lacinho, senão fica desmanchando. É que é bem mais fácil fazer agora, porque a peça, você pega aqui, ó, levanta ela, e vai transpassando a sua agulha com facilidade, tá? Depois dela pronta, é complicado, viu? Depois dela grande, né? Amores, vamos voltar a trabalhar agora, olha, tá transpassado o meu primeiro fio, perfeito. Nós terminamos aqui, olha aqui o meu fio. Fizemos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de vermelho. Agora, nós vamos voltar com o cru, que tem o fiozinho vermelhinho natalino aqui no meio, tá? Dá pra ver aqui, amores, mas quando você chega bem próximo, quase que a gente não vê o fiozinho vermelho. Mas assim, olha, pessoalmente aqui olhando, tá muito lindo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou dar um nozinho pra ter mais segurança, né? Eu vou pôr, eu vou pegar um espaçozinho. Aqui, nós fizemos novamente três correntinhas, né? Três pontos altos, três correntes soltinhas. Três altos, três correntes soltinhas. Nós vamos trabalhar tudo pontos fechados, tá? Então, eu puxo o meu fio, já subo aqui três correntinhas. Equivale ao primeiro ponto alto. Nesse espaço, pessoal, eu vou colocar quatro pontos altos. Da mesma forma que eu fiz na outra toalha menor, tá? Aqui nos pontos de base, um ponto alto para cada ponto de base. Vocês estão vendo que eu já tô escondendo esse fio aqui, ó, vou levando ele comigo. E aqui eu vou, então, contornar a volta inteirinha do meu trabalho. Aqui tem que trabalhar com mais calma por conta desse fio, esse fiozinho natalino, tá? Às vezes, ele dá uma enroscadinha na agulha. Então, não adianta se desesperar, tem que ir com calma. Olha, quatro pontos dentro do espaço, três na base, quatro no espaço, três na base. Se você ver que repuxa o seu trabalho, você pode pôr cinco pontos no espaçozinho, tá? Não deixa o seu trabalho repuxar e não deixa o seu trabalho também embabadar, tá? E aqui nós vamos trabalhando dessa forma, olha. Todos os espaços com quatro pontos altos e três na base. Quatro vai ficar perfeito, amores. Eu vou fazer o meu dessa forma. Se você perceber que o seu tá repuxando, aumenta um pontinho. Você pode fazer, tipo, quatro pontos altos aqui e cinco no próximo. Quatro aqui, cinco no próximo. Quatro e cinco, quatro e cinco. E se ele começar a embabadar demais, aí você diminui um ponto, não aqui na base, tá? Diminui um ponto aqui no espaço. Aqui não tem uma quantidade certa de pontos altos, por isso que eu falo. Faça o tanto de pontos que deixa o seu trabalho retinho, é isso que é importante, tá? Eu vou contornar a volta inteirinha no meu. Eu vou fazer quatro pontos altos dentro de cada espaçozinho, tá? Meus amores, contornei a volta inteirinha do meu trabalho, olha, com pontos altos, né? O meu trabalho não está embabadado, tá retinho. Vou puxando aos poucos aqui pra vocês verem, tá? Só que é o seguinte, pelo que eu senti aqui, eu não vou precisar. Agora, nós vamos fazer mais algumas carreiras, todas em ponto fechadinho, tá? Então, da forma, o meu não está embabadado, mas se eu fizer aumento aqui, agora ele vai embabadar. Eu fiz aqui, olha, em cada espaçozinho, quatro pontos altos. Em todos os espaços eu coloquei quatro altos, tá? Então, aqui, olha, eu vou fechar essa carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E nós podemos subir mais três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. E vamos trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base. O meu, eu não preciso fazer aumento, como eu disse a vocês. Se você abrir a sua peça e perceber, no caso, que ela vai, que você precisa de um aumento, aí você equilibra mais ou menos entre cinco a dez pontos, a cada cinco ou dez ou sete pontos, você faz um aumento, tá bom? Olha, se o seu ponto, de repente, é igual ao meu, não tem necessidade de fazer aumentos. Mas, se você precisar, sabe, vai intercalando conforme você vê que o seu ponto... Se o seu ponto deitar, pessoal, porque a gente percebe dessa forma assim, olha, eu estou trabalhando reto aqui, ó. Olha, estou trabalhando aqui. O meu pontinho, olha, ele tá retinho, tá retinho, tá? Se ele começar a ficar pendido pro lado direito, é porque você tá precisando de aumento. Se o ponto começar a ficar assim, de lado, olha, tá? Então, você precisa de um aumento pra poder preencher esses espaçosinho pra ele não embalar, ok? Eu vou prosseguir a minha carreira dessa forma, inteirinha de pontos fechados novamente, e sem aumento nenhum, um ponto alto para cada ponto de base. Meus amores, aqui está, olha, contornando toda a volta com pontos altos, né? Ó, a minha toalha, ela não está embabadada, mas eu ainda sinto que eu não posso fazer aumento na minha. Amores, eu estou aumentando o centro redondo pérola, né? Estou aumentando, fazendo ele maior. Então, aqui, na verdade, o que nós estamos fazendo é repetindo essa parte, tá? Porque o centro redondo pérola, ele é essa parte aqui do meio, igualzinha, essas cinco carreiras, só que aqui a gente já inicia uma carreira de pontos altos e já inicia o biquinho. E eu estou aumentando, então, nós vamos fazer pelo menos cinco carreiras aqui, olha, dessa cor, tá? O meu, eu não vou precisar de aumento, eu vou trabalhar mais duas carreiras, eu já fiz duas, olha, eu vou continuar mais duas carreiras sem aumento, você vai fazendo o seu, vai abrindo a mesa, tá? Não force, simplesmente coloque a mesa e faz isso daqui com calma, olha, tá? Pra você sentir como é que tá a sua peça. Se você perceber que ela vai repuxar, então, você faz um aumentozinho, tá? Mas não aumenta assim a três, quatro pontos, não, tá? Se você precisar, olha, se você trabalhou como eu fiz aqui, em todos os espaços, quatro pontos altos, então, a sua peça está ficando idêntica à minha. Eu vou fazer mais duas carreiras, já fiz duas, e vou fazer mais duas sem aumento nenhum. Se for necessário, na quinta carreira eu faço um aumento. Eu vou fazer cinco carreiras dessa cor, pelo menos por hora, cinco carreiras dessa cor. E aí, você vai trabalhando e vai observando a sua peça. Caso haja necessidade, tipo, trabalhe uns dez pontos, aí você faz um aumento, ou cada 15 pontos um aumento, entendeu? Mas não deixe de forma nenhuma a sua peça embabadar, tá bom? Eu, se eu fizer aumento aqui, a minha vai embabadar, com certeza vai. Mas aí, é gostoso, a gente vai trabalhando aqui, olha, um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou concluir essa terceira carreira nesse tom, né, que é o cru, com a corzinha natalina, o fiozinho, o brilho vermelho. Inclusive, eu escolhi o vermelho para colocar aqui, que é para combinar com o brilhinho, né? Então, eu vou fazer aqui pelo menos cinco carreiras desse ponto fechado. Essa toalha, ela tem que ficar com pelo menos uns 80 centímetros de diâmetro, tá? A toalha que eu fiz branca, toalha redonda pérola, ficou com 60 centímetros, o soplá, que é esse daqui, ficou com 42 centímetros, né? E o pessoal tá pedindo pra aumentar, então, eu estou aumentando. Vai ter que ficar, no mínimo, com 80 centímetros de diâmetro, ok? Pessoal, vou continuar aqui, então, tá? Vou fazer mais duas carreiras, se houver a necessidade, eu volto. Se não houver a necessidade de aumento, eu vou completar as minhas cinco carreiras dessa cor. Todas as cinco, sem aumento nenhum, e você faça o mesmo. Meus amores, aqui, olha, eu fiz cinco carreiras na cor cru. Vejam bem, olha, cinco carreiras na cor cru. Tô mostrando pra vocês que a minha peça, ela está com 60 centímetros de diâmetro. Então, essa toalha aqui, ela está com o tamanho da toalha redonda pérola, certo? A que eu postei, a branquinha. Nós vamos deixar essa daqui com mais ou menos uns 80 centímetros de diâmetro. Olha, tá ficando linda, tá vendo? Essas cinco carreiras, pessoal, eu fiz, mas é o seguinte, vocês podem observar. Não fiz aumento de forma nenhuma, não teve um aumento nas minhas, em todas as cinco carreiras. Não teve aumentos de forma nenhuma. A minha peça está retinha, tá perfeita, tá maravilhosa. Eu vou fazer o seguinte, amores, pra que dê a medida exata que a gente precisa ir, mais ou menos uns 80 centímetros. No mínimo, uns 75 centímetros, mas eu acredito que vai ficar com 80. Então, nós vamos fazer mais uma carreira com esse cru. Olha, o brilhinho vermelho, vocês estão vendo? Só aparece realmente quando você olha bem próximo ou a olho nu, tá? Quando eu distancio o telefone, a câmera, você já não consegue ver, olha aqui os brilhinhos vermelhos junto com o cru. Por isso, eu disse a vocês que eu escolhi a cor vermelha pra trabalhar aqui. Vai ficar muito linda essa toalha, tá? Então, nós vamos fazer uma modificação agora. Eu fiz cinco carreiras no tom cru sem aumento nenhum. É ponto sob ponto, um ponto para cada ponto de base. Agora, nós vamos ter um pequeno aumento nessa última carreira. Eu vou fazer mais uma, tá? Então, nós vamos ter aqui seis carreiras na cor cru, pra que a peça chegue no tamanho que eu desejo, ok? Então, aqui, pessoal, dando continuidade, mostrei pra vocês. Ela tá exatamente desse tamanho até aqui. Nessa quinta carreira cru, ela está com 60 centímetros de diâmetro, tá? Nós vamos fazer com que ela fique mais ou menos com 80. É o que o povo tá pedindo aí pra que seja aumentado, correto? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu fiz três correntinhas. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco carreiras sem aumentos. Mas eu não vou fazer aumentos um muito perto do outro, tá? Pra manter a minha peça reta. Aqui, eu subi três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. E vou fazer um aumento aqui nesse primeiro ponto, tá? Então, nós vamos ficar com dois pontinhos juntos aqui, olha. Aí, aqui eu vou fazer de dez a quinze pontos pra depois fazer um aumento, tá? Então, olha, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos, amores, dez. No décimo primeiro eu vou fazer um aumento, então, no próximo eu faço um aumento. Aí, eu vou fazer mais dez pontos seguidos um do outro, tá? Na sequência, olha, eu já fiz um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos. Completei os dez, no décimo primeiro eu faço um aumento, tá? No ponto de número onze eu faço um aumento. Então, eu vou prosseguir dessa forma aqui, olha. Eu fiz um aumento já no primeiro ponto, tá? No primeiro eu já fiz um aumento. Aí, eu fiz dez pontos na sequência aqui, né? Dois, quatro, seis, oito, e dez. Completei os dez, eu faço um aumento. Aí, eu vou fazer mais dez. Dois, quatro, seis, oito, dez. Completei dez, mais um aumento. E assim, eu vou prosseguir a volta toda do meu trabalho pra que ele continue ficando retinho, tá? Então, cada dez pontos você faz um aumento pra gente poder terminar essa última carreira dessa cor, que depois nós vamos trocar pro vermelho novamente. Pessoal, eu estou finalizando a última carreira aqui, só falta emendar ali e cortar o fio. E pra adiantar aqui, que eu não tava podendo gravar por conta do barulho, eu fui fazendo já as correntinhas. Lembra que nós passamos já aqui, antes de começar essa parte vermelha, a gente já passou as correntinhas aqui pra facilitar o nosso trabalho. Então, aqui, nós vamos fazer o mesmo trabalho, olha. Eu fiz um tanto de correntinhas, né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó. Eu medi, tá vendo? Passando na carreira, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Na quinta carreira, eu fui colocando em cima e medindo pra que eu não faça tantas correntinhas, correto? E aqui, olha, quando encontrou, por quê? Nós vamos ter que colocar essa correntinha na mesma, ó, iniciar a transpassagem aqui, olha, o transpasse, né? Das correntinhas na mesma direção que essa daqui do centro, tá? Pro lacinho ficar na mesma direção. Então, olha, eu deixei um palmo, né? E aí, eu comecei a medir, dei volta inteirinha na minha toalha, quando chegou aqui, olha, já deu um palmo e sobrou um pouquinho, tá? Então, eu vou finalizar com vocês essa carreira na cor cru e depois eu já vou, já adiantei as correntinhas, né? Eu vou começar a transpassar minha correntinha pra adiantar, que fica bem mais fácil pra gente, tá? Você fazer o que nós fizemos aqui, olha, tá? Depois é só dar o lacinho. Aqui, amores, eu terminei, nós fizemos a última carreira aqui, no meu eu fiz um aumento, dez pontos altos, um em cada ponto de base, um aumento, dez pontos altos. E por incrível que pareça, deu certinho aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos aqui. Desmanchou a pontinha aqui, deixa eu me acertar. Olha, dez pontos altos. Aqui, nós iniciamos já com dois pontos, né? Que primeiro são as três correntinhas e o ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto em cima dessa correntinha pra dar aquela escondidinha nela, né? Pra ela não ficar aparecendo. Então, eu faço mais um ponto alto no mesmo lugar onde eu fiz as correntinhas e vou emendar aqui, ó. Esqueço as correntinhas e ignoro elas. Venho nesse primeiro ponto alto aqui que vai ficar junto os dois no espaço. Aí, aqui, então, olha, de trás pra frente, eu vou pegar o meu fiozinho aqui, olha, e vou puxar esse fio pra trás, tá? Eu já cortei o meu fio, olha. Então, eu passei ele pra trás, aí eu faço uma correntinha e puxo, tá? Aqui ficou meio levantadinho, mas não tem problema nenhum, não, tá? A gente vai fazer pontos altos aqui agora. Aqui é só transpassar esse fio por alguns pontos à frente aí, olha. Vocês perceberam que eu soltei bem o meu ponto, gente, tá? Por conta desse fiozinho vermelho, ele tá, assim, bem escasso, ele não tá bem cheio. E aí, forma, quando você vai trabalhar, ele abre, ele espeta e é onde a gente perde ponto, tá? Então, eu soltei bem o meu ponto, olha aqui, ó. Ele solta, ele fica mais larguinho aqui, olha, tá? Eu soltei bem o meu ponto aqui. Agora, amores, eu vou fazer o seguinte, antes de começar a carreira vermelha, eu vou transpassar. Então, eu vou ver bem a direção aqui, olha. Vou pegar o início da minha correntinha, foi onde eu comecei, né? Eu sempre deixo esse fio por conta disso, que a agulha de tapeceira ajuda bastante. Você pode puxar com a agulha de crochê também, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de passar com a agulha de tapeceira, é mais fácil. Então, olha, bem na direção aqui, olha, nós vamos pegar não na última carreira, na penúltima. Nós vamos pegar na primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta carreira, eu pego aqui, ó, passo por baixo de dois pontos, tá? Aí, eu pulo dois e passo por baixo de mais dois. Pulo dois e passo por baixo de mais dois. Essa daqui vai ser bem mais fácil, porque não tem aumento, olha, os espaços estão grandes aqui, olha. Tá? Então, sempre assim, ó, vai transpassando de dois em dois, vai puxando o seu fio, até que chegue aqui. E quando essa ponta der volta e chegar aqui, você deixa sobrar um palmo, tá? Mede lá, põe o dedinho lá naquela carreira de início e deixa sobrar um palmo, tá? Que é pra gente poder fazer a correntinha. Aí, o restante você puxa pra trás, se sobrar, né? Se você talvez fez muita correntinha, se sobrar, você puxa pra trás e aí você mede e deixa mais 15 centímetros. Aliás, mais um palmo, né? É mais ou menos 15 centímetros mesmo. Pra poder ficar os dois, olha, do mesmo comprimento aqui, tá? Olha aqui, ó, tá certo? Então, o mesmo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui agora pra facilitar. É bem mais fácil passar agora do que esperar, tá? Depois que a peça estiver toda pronta aí, fica mais difícil pra gente poder... Eu, como eu fiz a quantia mais ou menos exata aqui... Olha, eu vou deixar um tantinho assim, porque quando você passa no ponto aqui, quando você transpassa a sua correntinha nesses espaços, ela não estica tanto. Aqui, como é ponto fechado, ela vai esticar. Então, vai sobrar um tanto ali. Mas a gente tem que ir levando pra frente, né? Tem que ir puxando, olha, levando, levando pra frente. E depois, se houver a necessidade, nós temos que puxar de volta novamente, tá? Mas isso faz parte, não adianta. Então, vamos transpassar, aí a gente já volta pra fazer outra parte vermelha. Olha, finalizei. Então, transpassei todinha a correntinha, a volta inteirinha, pulando de dois em dois pontinhos, né? Chegou no final, eu medi, deixei as duas no mesmo comprimento. Essa daqui eu desmanchei, o que sobrou, e dei o nozinho, tá? Então, aqui, amores, por hora, nós vamos só dar o nozinho e o lacinho a gente faz depois. Então, olha, essa parte aqui tá pronta. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com a cor vermelha, tá? Eu vou deixar uns 15, 20 centímetros aqui. A gente pode começar de qualquer lugar aqui, tá? Qualquer lugar. Eu vou pegar um ponto aqui, olha, passo meu fio aqui pra frente, faço a primeira correntinha, e vou subir mais duas, que faz a vez de um ponto alto. Aí, no próximo ponto de base, um ponto alto. e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laço meu fio, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Vocês percebem que eu já vou levando meu fiozinho junto, né? Pra dar um acabamento bom. Olha, três pontos altos na sequência, tá? O último ponto aqui, gente, olha, antes de eu fechar ele, eu já levo meu fio lá pra cima, pra não parecer, tá? Ele não fica aparecendo, eu vou transpassando ele junto e não parece. Laço, pulo um ponto de base, no próximo, novamente, da mesma forma. Três pontos altos. Uma correntinha, pode deixar esse fio pra trás. Pulo um ponto de base, no próximo, três altos. Uma corrente, pula um de base, vai no próximo, três altos. E vamos seguir com essa sequência aqui de repetições. Três pontos altos, uma correntinha de separação. Olha aqui, ó, três altos, uma correntinha, pulo um de base. No próximo ponto, já inicia. Três altos, uma correntinha, pulo um de base. Três altos, uma correntinha, pulo um de base. E assim, nós vamos contornar a volta inteirinha até chegarmos aqui, olha. Pessoal, finalizei aqui essa carreira. Três pontos altos, uma corrente, pulo um de base. Três altos, uma corrente, pulo um de base. Quando chegou no último grupinho, não sobrou um pontinho pra eu pular, mas não tem problema nenhum. Eu fiz a minha corrente de separação, tá? Emendei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou passar lá pro ponto do cantinho ali em ponto baixíssimo. Dentro do espaço em ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. Três correntinhas. E dois pontos altos. Então, eu já fiquei com três pontos altos aqui. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas de separação. No próximo espaço, três pontos altos. E assim, nós vamos contornar toda a volta do nosso trabalho. Sempre com três pontinhos. Três pontos altos dentro de cada espaço. Com duas correntes de separação, tá? Quando estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Meus amores, finalizei aqui a segunda carreira. Já fiz as duas correntinhas. Emendei aqui na primeira, segunda, terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou passar lá pra aquele ponto da frente lá, o último. Que é o terceiro ponto em ponto baixíssimo. Vou para o próximo espaço. Subo três correntinhas. E faço mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, aqui nessa carreira, amores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um espaço com três correntinhas e um com dois. Um com três, um com dois. Eu vou intercalando, tá? Então, o primeiro espaçozinho aqui, três correntinhas de separação. Aí, eu faço os três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas soltinhas, tá? De separação, meus três pontos altos dentro do espaço. Volto a fazer três correntinhas e meus três pontos altos. Então, os pontos altos continuam da mesma forma, tá? Igualmente, nós fizemos aqui o centro dela. Olha, nós fomos até, trabalhamos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. E as cinco carreiras, nós tivemos tudo três pontos altos. Aqui, vai seguir da mesma forma. Eu só estou equilibrando as correntinhas pro meu trabalho não embabadar, tá? Então, é muito simples. É praticamente uma repetição, só que você vai intercalando dessa forma. Iniciei a carreira aqui. Três altos, três correntinhas. Três altos, duas correntes. Depois, três correntes, duas correntes. E vamos continuar assim, olha. Três correntes, duas, três, duas, três, duas, três, duas, até o final, pra que fique um trabalho bem esticadinho, bonitinho, tá? Eu vou contornar a volta da minha carreira. E chegando aqui no último bloquinho, já volto com vocês. Aliás, amores, aqui vamos fazer o seguinte, tá? Pra ir mais rápido aí. Essa carreira vai ser desse jeito. Eu vou intercalando três correntinhas, duas, três, duas, três, duas, três, duas. Quando chegar aqui no final dessa carreira, emenda aqui com ponto baixíssimo, passa com ponto baixíssimo à frente e entra no espaço. E continua a próxima carreira. Três pontos altos e três correntes. Três altos, três correntes, três altos, três correntes, tá? Aí, nós já vamos ter quatro carreiras prontas. Vai adiantar, porque é tudo muito simples, então, você não vai errar. Termina essa carreira com três correntes, duas, três e duas. A próxima, você vai fazer três correntinhas em todos os espaçosinhos, ok? Meus amores, completei aqui, olha, como eu disse a vocês, nós teríamos quatro carreiras de vermelho. Eu iria fazer cinco, mas eu quero esse jogo, no máximo, uns 80 centímetros, tá? Não pode chegar a 90 centímetros. Se eu fizer mais uma carreira vermelha, aqui nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, tá? No meio, eu iria acompanhar e fazer a volta aqui. Se eu fizer mais uma carreira vermelha, nós temos quatro, vai ultrapassar do tamanho que eu quero pra peça, tá bom? Isso daqui também é uma encomenda, uma pessoa que pediu pra eu aumentar, né? Que ela, inclusive, vai usar no Natal essa peça. Então, eu vou deixar aqui, olha, com quatro carreiras vermelhas, tá? E nessa última aqui, olha, a penúltima nós trabalhamos três correntinhas de separação, duas, três, duas, três, duas, e assim foi. Essa última carreira, três pontos altos, três correntes, três correntes, três e três. Tivemos três correntes a volta toda, tá? Então, olha, eu fechei aqui, emendei aqui, olha, com ponto baixíssimo. Agora, eu faço mais um ponto baixíssimo e eu vou cortar, pessoal, porque nós vamos mudar de cor, tá? Agora, nós vamos ter uma carreira de... Nós vamos ter uma carreira inteira de pontos fechados, né? Que nós vamos trabalhar com o cru, e aí já vai iniciar as três carreiras do biquinho, tá? Então, nós vamos mudar de cor agora, pra dar um encanto maior à nossa peça. Aqui, pessoal, eu vou tentar trabalhar três pontos altos. Eu vou até amarrar meu fio aqui, a gente pode começar em qualquer lugar aqui, olha. Dentro do espaço, amarro meu fio. Agora, eu puxo meu fiozinho aqui pra frente, três correntinhas, né? Que equivale a um ponto alto. Vou colocar aqui três pontos altos dentro do espaço e três em cima dos pontos de base. E vou abrir o meu trabalho, tá? Aqui, pessoal, se houver a necessidade de aumentar uma correntinha dentro do espaço, não tem problema nenhum. Você pode aumentar, tá? Faz uma média de 10 a 15 centímetros aí, dessa carreira fechada aqui, olha. Três pontos altos dentro do espaço e três em cima da base. E abra a sua peça pra ver se ela tá ficando retinha, bonitinha. Se você ver que ela vai repuxar, então, você aumenta um ponto alto. Pode fazer quatro pontos altos no primeiro espaço, três no próximo. Quatro e três, quatro e três. E assim vai, tá? Eu vou fazer mais um pedacinho aqui do meu e vou testar, vou colocar na mesa pra ver se vai ficar certinho. Que a partir dessa carreira nós vamos iniciar o biquinho, tá? Então, é um ponto alto para cada ponto de base aqui. Então, aqui são três. E mais três dentro do espaçozinho. Eu abri minha toalha na mesa, amores, porque se eu colocar aqui na beiradinha, ela fica caindo, tá? Eu não consigo fazer crochê assim, com a barriga colada na mesa. Eu mantenho uma certa distância, que eu gosto de cruzar as pernas. Se eu não cruzar as pernas, eu não consigo fazer crochê. Cada um tem um jeito, né? Aí, eu coloquei a toalha aberta aqui em cima da mesa, por quê? Porque senão ela fica caindo no meu colo, tá bom? Deixa eu ver aqui como tá ficando agora, vamos ver. Olha, pra mim tá perfeitinho, retinho, bonitinho. Eu não vou aumentar os pontos, tá? Se você quiser, pode fazer quatro pontos altos no primeiro espaço, três no próximo. Quatro, três, quatro, três, quatro, três. Mas, mantenha a sua peça retinha, tá bom? Eu vou contornar essa carreira inteira e a gente já volta pra iniciar o nosso biquinho de acabamento. Pessoal, finalizei, então, essa última carreira de pontos fechados, né? Pontos altos e eu fiz três pontos altos dentro de cada espaço, três na base, três no espaço, três na base. Emendei aqui, olha, nesse primeiro ponto que é feito com correntinhas, na primeira, segunda, na terceira correntinha, emendei com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pro próximo ponto da frente e vou trabalhar aqui sete pontos baixos na sequência, tá? Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Vou fazer cinco correntinhas. Vou pular cinco na base. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, eu vou iniciar mais um bloco de sete pontos baixos. Então, eu tenho três, quatro, cinco, seis e sete. Cinco correntinhas. Pulo cinco na base. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo ponto, novamente, eu inicio mais sete pontos baixos. E assim, nós vamos contornar a volta toda do nosso trabalho, tá? Sete pontos baixos. Eu faço cinco correntinhas e pulo cinco na base. No próximo ponto, eu inicio mais sete pontos baixos. Então, nós vamos ficar intercalados com sete pontos baixos e cinco correntinhas pulando cinco. Sete baixos, cinco correntinhas pulando cinco. A volta inteirinha, tá, amores? Quando chegar aqui no finalzinho aqui, olha, eu não sei se vai dar certo a quantia, né? Porque aqui nós temos que terminar com as cinco correntinhas que nós iniciamos com os pontos baixos. Mas aí, a gente dá um jeitinho aí, se vira nos 30, pra fazer com que dê certo que fique as cinco correntinhas aqui, tá? Eu vou contornar a volta do meu trabalho dessa forma aqui, olha, e já volto com vocês. Meus amores, contornando toda a volta da minha carreira aqui, fazendo os sete pontos baixos, cinco correntinhas pulando, cinco na base. Sete pontos baixos. Então, ela vai dar uma diferença de três pontinhos aqui. Então, o que que eu vou fazer? Os últimos três grupinhos aqui, olha, de cinco correntinhas, nós vamos pular seis pontos, tá? Os últimos três grupinhos, porque, olha, a nossa carreira iniciou aqui com pontos baixos. Nós vamos vir até aqui. Então, eu faço, olha, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco correntinhas, eu vou pular seis na base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo, eu vou iniciar os meus sete pontos. Fiquem tranquilos que não vai repuxar a sua peça, tá? Então, eu tenho quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Novamente, eu faço cinco correntinhas. Vou pular novamente seis na base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo, opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo, eu inicio os meus sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos, tá? Olha, esses dois últimos grupinhos. Este e esse daqui, eu pulei seis na base. E aqui também, nós vamos pular seis. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, nós vamos ter aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos, tá? Então, os últimos três espaçozinhos de cinco correntinhas, ao invés de pular cinco na base, a gente pula esses três bloquinhos aqui, olha, seis pontos na base. Aí, vai dar certinho aqui, vamos emendar no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Não se preocupe, vai dar a impressão agora que a sua peça vai repuxar. Mas, nós vamos fazer pontos altos aqui, tá? E, inclusive, na outra peça, deu o mesmo probleminha que faltou. Quem fez aí, sabe, quem assistiu o vídeo, sabe. E acabou ficando perfeito, tá? Fechamos essa carreira, então. Terminamos essa carreira. Entrei no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo, eu vou para o segundo ponto em ponto baixíssimo. e vou entrar no terceiro com um ponto baixo. Então, aqui, agora, eu vou ficar com três pontos baixos. Olha, eu caminhei dois pontos em ponto baixíssimo, aí fiz um, dois, três baixos. E esses dois também ficam sem trabalhar. Agora, eu laço meu fio, entro nessa argolinha de cinco correntinhas, e vou fazer aqui nove pontos altos. Eu tenho cinco pontos. Vou virando para facilitar, tá? Olha, nove pontos altos dentro das cinco correntinhas, correto? Aí, chega aqui, a gente pula um, dois pontos baixos. Nós vamos no terceiro, e vamos fazer um ponto baixo, dois pontos baixos, e três pontos baixos. Laçamos, vamos deixar os dois últimos sem trabalhar, e, novamente, vamos fazer os nove pontos altos. Então, é, agora, a sequência, ela é bem rápida. Já estamos quase que na finalização da nossa toalha, tá? Eu tenho quatro pontos aqui. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. E nove. Fiz os nove, pulo aqui, olha, eu tenho sete baixos. Eu pulo o primeiro e o segundo, vou no terceiro ponto. Aí, eu faço, na sequência aqui, três pontos baixos. Laço o meu fio, vou deixar dois pontinhos sem trabalhar, sempre deixando dois no início e dois no final. E inicia, novamente, os nove pontos altos. Então, amores, essa vai ser a repetição dessa carreira aqui. Olha como já sentou, tá vendo? Não precisa se preocupar, porque nós pulamos aqui seis pontos, não vai dar defeito de forma alguma, tá bom? Fiquem tranquilas. Olha, três pontos baixos, deixa os dois últimos sem trabalhar e já pula direto aqui, olha, dentro do espaço e sobrepõe aqui nove pontos altos. Daqui, você pula dois pontos baixos e faz três baixos aqui no meinho, olha. Trabalha só os três do meio, ignorando os dois primeiros e os dois últimos. Terminou os três pontos baixos, entra direto aqui na alcinha de cinco correntinhas, sobrepõe nove pontos altos. Terminou os nove altos, pula um e dois baixos e faz três baixos aqui. Então, a sequência vai ser três pontos baixos, nove altos, três baixos, nove altos, três baixos, nove altos, a volta inteirinha. Quando estiver chegando aqui, ó, no último grupinho, eu volto com vocês. Meus amores, mais uma carreira finalizada, tá muito lindo o nosso trabalho. É, agora nós vamos, é, eu vou emendar aqui, olha, eu cheguei no meu último grupinho de nove pontos altos e aqui eu tenho um, dois, três pontos baixos. Eu vou entrar no primeiro, eu vou entrar com ponto baixíssimo pra fechar essa carreira finalmente, tá? Aí eu vou soltar um pouquinho meu fio e vou pra esse pontinho do meio, que aqui agora nós vamos ter apenas um ponto baixo. Nós tivemos sete, três, e essa última carreira dessa cor aqui é um ponto baixo só. Aí daqui, amores, a gente laça e já entra aqui, olha, nesses nove pontos altos, vamos fazer um ponto alto, uma corrente, ponto em cima de ponto de base, tá? Continua sendo nove pontos altos, só que nove pontos todos separados por uma correntinha, tá? Os primeiros nove foi somente os pontos altos e agora a gente separa por uma correntinha pra poder fazer o último biquinho de acabamento, tá? Tá muito linda a toalha, muito linda, não vai dar nem pra mostrar na mesa pra vocês, eu vou colocá-la no chão depois e tirar a foto pra mostrar pra vocês. Olha, nove pontos altos, um para cada um da base, separados por uma correntinha, cada ponto separado por uma correntinha. Quando você fizer o nono ponto aqui, você não faz corrente, entra direto aqui nesse pontinho, nós temos três baixos, vamos nesse ponto do meio, vamos fazer um ponto baixo. Laçamos e já vamos pro primeiro ponto dos nove aqui da frente, olha. Então, também é uma carreira muito simples, olha, eu fiz o primeiro ponto e uma corrente. O segundo alto, uma corrente, terceiro ponto alto, uma corrente, quarto ponto alto e uma corrente, quinto ponto alto e uma corrente, o sexto ponto alto e uma corrente, o sétimo, uma corrente, o oitavo ponto, não perca nenhum, tá? Uma corrente e o nono ponto. No último, a gente não faz correntinha, a gente vem direto nesse ponto baixo aqui do meio e faz um ponto baixo, tá? Daqui a gente laça e já entra no primeiro ponto alto do próximo bloco. Inicia novamente, ó. Então, entre esse último ponto alto do bloco da direita e o primeiro do bloco da esquerda, nós temos um pontinho baixo aqui no meio e aqui não tem correntinha de separação, tá? Esse último ponto alto, esse ponto baixo e esse alto, eles são juntinhos, sem correntinhas. Após fazer o primeiro alto, então, você começa a fazer as correntinhas de separação, tá bom? É uma carreira muito simples, muito fácil. Amores, é a última carreira dessa cor. Aí, nós vamos fazer o biquinho, que é só correntinhas, é muito fácil e rápido também, só que eu também quero fazer o detalhezinho em vermelho, tá bom? Então, olha, vamos prosseguir essa carreira aqui dessa forma, olha. Acho que aqui dá pra vocês verem melhor, põe em cima do vermelho aqui, olha. Eu iniciei a carreira aqui, fiz um ponto baixo e já peguei nos nove pontos altos aqui, olha. Um ponto alto, uma corrente, um alto corrente, alto corrente, até chegar no último. Fiz o nono ponto, já venho direto aqui, tem três pontos baixos, um ponto baixo bem no meinho. Daqui, eu já laço e inicio o meu primeiro ponto alto aqui, olha, no primeiro dos nove. Trabalho todos eles com uma correntinha de separação. Aí, já venho direto aqui, um ponto baixo. Novamente, nove pontos altos com uma correntinha de separação. Assim, nós vamos prosseguir a nossa última carreira dessa cor e depois vem só a carreira de biquinho, que é a correntinha vermelha, tá bom? Meus amores, cheguei aqui no final da carreira, olha, fiz todinhas as partes aqui com nove pontos altos, todos separados por uma correntinha e um pontinho baixo aqui no meio, né? Agora, eu fiz meu último ponto alto aqui, eu vou entrar nesse ponto baixo em ponto baixíssimo e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Até já cortei meu fio e aperto aqui, olha, porque agora só falta o biquinho, é correntinha, é muito rápido, tá? Então, é a última carreirinha nossa que vai ser em vermelho. Vai ficar um centro natalino, na verdade, né? Por conta da cor que esse cru, ele tem o brilho vermelhinho. E aí, eu coloquei o vermelho pra acompanhar. Amores, nós podemos começar em qualquer lugar agora. A única coisa que nos outros jogos eu trabalhei fazendo pontinho baixo aqui em cima do ponto alto, duas correntinhas, e sempre fui trabalhando em cima do ponto alto. Esse eu vou mudar, tá? Esse eu vou mudar, eu vou fazer um pontinho baixo aqui em cima desse ponto baixo, as duas correntinhas e vou pro espaço. Duas correntinhas, vou pro espaço, duas correntes. Então, eu vou começar aqui, olha, nesse espaço aqui já vou puxar meu fio pra frente. Vou fazer... Vou dar um nozinho aqui, olha. Levo meu fiozinho pra gente escondendo, eu vou puxar meu fio aqui, olha, aqui é como se fosse o ponto baixo, tá? Aí, você faz... Eu vou levar meu fio junto, gente. Vou trançando, olha, duas correntinhas. Aí, vem dentro desse espaço aqui um ponto baixo. Duas correntinhas. Vem dentro do próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Vocês percebam que eu vou levando o meu fiozinho junto, né? Mesmo que eu tenha dado o nó ali, agora eu já posso deixar ele de lado. Então, vamos fazer duas correntinhas dentro do espaço de correntinha, um ponto baixo. Duas correntes, no próximo espaçozinho, um baixo, duas correntes, um baixo. Duas correntes e um baixo. Terminou o espaço dos pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, olha, nesse ponto baixo aqui, vou fazer um ponto baixo e daqui eu já vou pular direto pro próximo espaço lá da frente. Então, nós vamos ficar com três pontinhos baixos aqui, olha, sem correntinha de separação, tá? Vamos continuar trabalhando nos espaços. Duas correntinhas, olha, entre os pontos altos, um ponto baixo. Duas correntes, no próximo espaço um baixo, duas correntes, no próximo espaço um baixo e assim a gente vai contornando todos os pontos aqui. Vamos até o último espaçozinho de correntinhas aqui. Olha, cheguei no último espaço de correntinha, eu venho nesse pontinho baixo, faço um ponto baixo aqui e já vou direto pro próximo espaço. Mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. Duas correntinhas apenas. Só se vocês quiserem fazer três, tá? Eu não gosto. Eu prefiro duas correntinhas no meu. Dentro de cada espaçozinho entre os pontos altos, onde tem uma correntinha, você faz um pontinho baixo. Então, é tudo muito simples, biquinho de um ponto baixo e duas correntes, um baixo e duas correntes, um baixo e duas correntes, só que... Olha, trabalhei no último espaço, venho no ponto baixo, faço mais um ponto baixo aqui e já vou pro próximo espaço aqui do próximo grupinho de nove pontos altos, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem, porque não tem necessidade, né, de fazer mais pra ver como tá ficando, amores, só um minuto. Ficou grande a toalha, olha aqui, ó. Muito lindo o biquinho, é um biquinho simples, tá? Mas bem gracioso. Então, cada espaçozinho aqui entre um ponto alto e outro, um pontinho baixo, né? Quando fizer o último ponto baixo dentro do último espaçozinho aqui, já pula pro ponto baixo, faz um pontinho baixo e daqui já entra no próximo espaço da frente, tá? Então, aqui, olha, nesse grupinho aqui, olha, de nove pontos altos, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaçozinhos com um ponto baixo, todos eles com duas correntinhas, tá? E aqui, não se esqueça, após o último ponto baixo no espaço, faz um ponto baixo em cima desse ponto baixo da carreira anterior e já pula direto aqui pro próximo espaço da frente, olha. Tá? Ponto baixo também, tá? Aqui a gente fica com três pontos juntinhos, três pontos baixos, sem correntinha de separação. Amores, eu vou terminar, quando chegar aqui, olha, eu vou emendar com um ponto baixíssimo, apertar, vou fazer mais um ponto baixíssimo, corto meu fio, aperto e escondo meu fio debaixo da linha vermelha. E aqui, amores, onde nós fizemos o nosso, aqui, olha, é só você fazer o lacinho, tá? Aí, eu vou amarrar o meu lacinho e vou colocar ele no chão, amores, porque na mesa ele ficou bem grandinho. Vou medir e pesar pra vocês, ok? Pessoal, mostrando pra vocês aqui a peça pronta, é o nosso centro natalino pérola. Por que pérola? Porque eu segui o mesmo modelo da toalha redonda pérola, que eu fiz branca e rosa, depois eu fiz o souplá natalino, né? E como eu usei aqui, olha, só de pertinho que dá pra ver, esse cru, ele tem um brilho vermelhinho, tá? O brilho natalino vermelhinho. A gente vê assim, tem que ser a olho nu, sabe? Pela foto aqui, não dá pra perceber. Então, eu coloquei o nome de centro natalino pérola. Pessoal, ele ficou com 88 centímetros de diâmetro e pesou 700 gramas. Só que aí você divide 350 gramas do cru natalino, né? Com o fiozinho vermelho e 350 do fio vermelho barbante 6. Eu espero que vocês gostem, quem gostou curta, compartilha, se inscreva no canal e acione o sininho também pra receber todas as notificações. Beijo, beijo. Tchau, tchau.